Elaine teve que trocar a creche em que a filha de dois anos estava matriculada, em razão dos sérios problemas na estrutura da unidade escolar. Agora ela comemora as novas instalações do Centro de Educação Infantil, que fica localizado no bairro Caruru. A gente vai trabalhar até mais segura, sabendo que tem um conforto, que a creche é reformada, minha filha já está desde os quatro meses aqui nessa creche, já passei ela para outra, não gostei do ambiente, aqui é um ambiente bem aconchegante para as crianças, e acredito que todos os pais acham o mesmo que eu acho, principalmente agora com a reforma, que ficou bem legal também. O desgaste do tempo e a falta de manutenção do prédio preocupavam os pais, diretores e professores. A solicitação de reforma era uma prioridade, e a comunidade escolar estava buscando há bastante tempo. Significa um sonho de 20 anos, 20 anos de espera, 20 anos de ansiedade. A nossa escola estava totalmente danificada, danificada pelo tempo, porque são 20 anos, e com muito sacrifício, sabe, a gente vinha lutando, lutando, sem retorno. E graças a Deus, nessa administração, eles entenderam nossos sonhos, eles sonharam com a gente, eles vieram, através da equipe da PP, da escola, eles vieram junto com a gente, e sentiram na pele o que ia trabalhar dentro de uma escola, detonada pelo tempo. O prédio recebeu telhados novos, troca de forro e também reforma nas instalações hidráulicas e elétricas. As portas foram substituídas, e a escola recebeu uma nova pintura. O investimento da reforma foi de cerca de 68 mil reais. A unidade escolar atende cerca de 50 alunos, desde bebês até 6 anos de idade. O centro, que antes não tinha a procura de matrículas pelos pais, agora pode comemorar um novo cenário. Várias vezes já tiveram a possibilidade até de fechar a escola por falta de alunos, e hoje, para a nossa felicidade, a comunidade, vendo toda essa reforma, encerramos a matrícula, a semana passada, com o aumento do número de alunos matriculados. O prefeito Olavo Falchetti comentou sobre a necessidade das crianças terem um local apropriado para ficar enquanto os pais estão trabalhando, e ressalta a importância de investimentos na educação. Nós estamos hoje inaugurando mais essa reforma, que foi feita ela totalmente, e é esse nosso edifício social que a gente fala, né? É a constante do edifício social, que é a educação, que é o esporte, que é a cultura. O estrutural é o concreto, é a massa, é o tijolo, e o social é essa escola aqui, onde a gente está proporcionando para esses alunos melhores condições para que eles possam estudar, para dar bastante produtividade.